Fala, galera! Aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez, que é claro, pra falar de Vasco. E aí, você pagaria 22 milhões de reais por 60% dos direitos de Martim Benítez? Bom, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, porque muita gente tem me mandado pergunta nas lives que eu tenho feito. Como eu sei que nem todo mundo acompanha a live inteira ou não tá online naquele momento que eu respondo essa pergunta, decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas você sabe, antes de eu começar a minha análise, faço convite pra você que tá passando aqui pela primeira vez, não conhece o meu trabalho ainda, pra você se inscrever aqui no canal, pra você deixar o like também, que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo dentro do YouTube, ele acaba aparecendo pra mais pessoas e trazendo pessoas novas aqui pro nosso canal. E peço também você deixar o seu comentário aqui, o que você acha que o Vasco deve fazer em relação ao Benítez? Vale 22 milhões de reais? Não vale 22 milhões de reais? Tem que investir em outros jogadores? Enfim, deixa aqui nos comentários. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo footballteangame.com, um jogo 100% gratuito e 100% com jogadores reais. Você pode ser diretor do seu próprio clube ou até mesmo jogador do seu time ou até de um amigo. Entre no jogo, crie sua equipe, desenvolva o seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine o seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e receba 200 pontos de energia como bônus pra iniciar. footballteangame.com, esperamos por você! Bom, mas bora lá. Vamos falar dessa possível compra do Benítez pelo Vasco por 22 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Ou seja, o Benítez estaria avaliado em cerca de 40 milhões de reais. Vou começar aqui, na verdade, falando sobre o óbvio. É claro que o Benítez é fundamental no Vasco. Pra mim, tecnicamente, é o melhor jogador desse time do Vasco. Participa da fase defensiva, pressionando o jogador, roubando bola. Participa da transição ao jogador de velocidade que puxa esse Vasco pra frente. É objetivo, tem bom passe, finaliza bem de fora da área, tem a bola parada, enfim. É um jogador com muito recurso e é claro que ajuda muito esse Vasco. Aliás, dos 11 titulares, aliás, do grupo inteiro, talvez os únicos dois jogadores incontestáveis sejam exatamente o Benítez e o Cano. Claro que você tem a chegada do Léo Matos, do Léo Gil, estão ganhando espaço aos poucos no elenco. Mas dos que foram testados e aprovados, sem dúvida alguma, Benítez e Cano são os que mais chamaram a atenção e que tem mais garantia de dar retorno técnico a esse time e que elevam o nível do time do Vasco. Mas daí, a valer 22 milhões de reais por 60% do seu passe, eu já acho um exagero. Isso, inclusive, dá pra explicar. Ele tá valendo isso tudo muito por conta também da alta do dólar. Hoje o dólar tá batendo quase 6 reais. O Benítez, na verdade, vale, ou pede, pelo menos independente por ele, 4 milhões de dólares. E quem tem pelo menos um pouco de conhecimento de mercado, de importação e exportação, sabe que quando o dólar tá em alta, o que as empresas precisam fazer é aumentar a exportação, não a importação. Por que isso? Porque aí você vende em dólar, vende em euro e não compra em dólar ou compra em euro. Exatamente porque a sua moeda tá valendo menos. O Vasco arrecada em real. O Vasco não arrecada em dólar ou em euro. A não ser, aí entra uma questão importante, que pode mudar completamente essa estrutura da negociação, que o Vasco tenha uma venda engatilhada pra fora. E eu acho que isso faria sentido, de alguma maneira, apesar de várias ressalvas, se o Vasco tivesse já uma garantia de que vai vender um jogador até o fim do ano pra Europa. Ou seja, vai vender alguém em euro, muito provavelmente Thales Magno ou Riquelme, que eu vejo como os dois de maior potencial, até pela juventude, com mais mercado lá fora. Jogadores com passagem pela seleção de base, jogadores que têm destaque desde muito jovens. Mas isso precisa ser uma certeza da atual diretoria. Não pode ser como foi no ano passado, em que contava com a venda de um jogador, até do próprio Thales Magno, ele sofreu uma lesão e ficou fora, na verdade, do fim da temporada e acabou não se concretizando essa saída. Aquela velha história de contar com o ovo ainda na galinha? É isso que não pode acontecer. O Vasco não pode se comprometer a pagar 22 milhões de reais pro Benite, que eu acho um valor muito exagerado, muito por conta também dessa alta do dólar, e chegar lá na frente e não conseguir a venda. Com o agravante que a gente tá falando ainda de uma negociação que tá pra ser fechada às vésperas das eleições. Ou seja, é muito possível que a atual diretoria comprometa 22 milhões de reais da próxima gestão. A gente tá falando de um clube que no ano passado arrecadou 215 milhões de reais. Ou seja, só esse valor pelo Benite comprometeria 10%, mais de 10% de todo o valor que o Vasco vem arrecadando, em média, pelo menos nos últimos anos. E a gente precisa lembrar que ainda estamos em pandemia. Ainda há uma crise, inclusive, financeira. E isso afeta também o futebol. Até já vi muita gente falando, ah, mas o Vasco vai receber cota de televisão, o Vasco tem a rescisão do Carioca, tem isso, tem aquilo. Esse dinheiro o Vasco recebe todo ano. E esse é o dinheiro que sustenta o Vasco no dia a dia. É isso que ajuda a pagar salário de jogador, salário de funcionário, todos esses salários que estão atrasados há anos. Então não dá pra você comprometer uma verba que você recebe todo ano num investimento tão alto em um único jogador. A não ser, como eu disse aqui, que você tenha a entrada de um extra nos cofres do clube. Mas isso tem que ser uma certeza, não só uma possibilidade. Vejo muita gente também que é favorável a essa compra do Benites, alegando que um rebaixamento do Vasco daria muito mais prejuízos financeiros ao clube. Isso é óbvio. Mas a grande questão é que o Vasco já corre risco de rebaixamento, mesmo com o Benites dentro do elenco. Então uma coisa não está necessariamente atrelada à outra. O Vasco pode muito bem ser rebaixado e ainda ter que pagar 22 milhões de reais pelo Benites. Vale lembrar que se o Vasco não pagar depois de firmar esse acordo, pode acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro nessa temporada começou a Série B com 6 pontos a menos, exatamente por uma negociação antiga que ele não pagou. negociação do Denilson, volante que veio da Arábia, ele se passou pelo Arsenal, jogou no São Paulo, cria do São Paulo, praticamente não jogou no Cruzeiro. O Cruzeiro não pagou pelo empréstimo, se eu não me engano, com o time árabe e perdeu 6 pontos por causa de uma ação junto à FIFA. Então o risco de fazer um investimento tão alto não é só financeiro, é também técnico. Pode prejudicar o Vasco dentro de campo. Aí você deve estar se perguntando agora, pô então, Garone, deixa o Benites sair e o time do Vasco já é fraco, joga sem ele? Bom, se a atual diretoria entende que é capaz de colocar 22 milhões de reais em investimento nesse time, não precisa ser só no Benites. Se o Vasco acha que é capaz de captar 22 milhões de reais para contratar reforços, ele não precisa investir em um único jogador. O Vasco trouxe o Cano? De graça. O Vasco trouxe o Léo Matos, que estreou fazendo gol? De graça. O Vasco trouxe o Léo Gil, se eu não me engano? De graça. Ou, quando muito, pagando um pouco. Quando pagou um pouquinho pelo Benites, se eu não me engano, chegou até num acordo, na verdade, tinha uma dívida do Independiente com um jogador e acabou chegando de graça ao Vasco. Por que não ir no mercado e tentar contratações de jogadores, ainda que fossem por empréstimo, não necessariamente uma compra, gastando um milhão, um milhão e meio, dois milhões em diversas peças, já que o elenco do Vasco precisa de reforço em várias posições. Não vai ser só a permanência do Benites que vai elevar o nível técnico do Vasco. Até porque, mesmo com o Benites, como eu já disse aqui, o Vasco vem jogando mal. O Vasco vem sofrendo no campeonato brasileiro. Até por conta do Benites não ter substituto. Quando o Benites passou a cair de rendimento, quando começou a ter problemas físicos, todo o time do Vasco também passou a ter. Claro, por toda a qualidade que tem o Benites. Mas, obviamente, o elenco do Vasco é curto. Sai um jogador e o time cai muito de rendimento. Eu entendo como muito arriscado colocar 22 milhões de reais numa única peça, enquanto todo o elenco não recebe esse tipo de investimento. Se a gente fosse pensar num cassino, é como se você colocasse todas as suas fichas num único número. Apesar da importância do Benites para esse time, não vai ser ele sozinho que vai fazer o Vasco jogar bola. O Vasco precisa ter uma equipe homogênea, precisa ter um grupo mais equilibrado. O próprio Sapinto chegou a comentar que o Vasco tem muitas peças para um setor e poucas para outro. Então, não dá para colocar esse investimento todo num único jogador sem reforçar também as outras áreas. Só que o Vasco não tem dinheiro nem para esses 22. Como é que vai se colocar esse dinheiro num único jogador e investir em outros? Então, ao meu ver, é uma compra muito arriscada num momento inoportuno, tanto pela questão de mercado, quanto pela questão do Vasco, inclusive, política, às vésperas da eleição. E você, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Saudações e até a próxima!